Olá queridos, aqui é o Juliano Som do Livres e eu creio que ainda nos encontramos no clima de Ano Novo e por isso feliz e abençoado 2015 a você que tem nos acompanhado, a você que tem torcido por aquilo que torcemos e tem orado por aquilo que temos orado. Que o Senhor continue a ser generoso sobre a sua vida e que possamos em 2015 viver debaixo dessa graça transbordante. E eu estou aqui justamente para falar um pouco desse ano que já nasceu e que tem dado seus primeiros passos. A primeira novidade que eu tenho para contar diz respeito ao próximo álbum do Livres. Já estamos na fase de pré-produção e em breve nós vamos dar início às gravações desse novo trabalho musical. A expectativa de lançamento é para o mês de maio, mas aguardem confirmações através dos nossos canais das redes sociais. A segunda novidade diz respeito ao livre-ser aqui no Piauí. E depois de superar alguns desafios, finalmente as duas primeiras casas do Centro de Acolhimento à Criança em Situação de Risco estão ficando prontas. Nesse início o Centro terá capacidade para acolher até 40 crianças e devemos estar recebendo as primeiras crianças ainda neste primeiro semestre. O nosso muito obrigado a todos os que têm se doado conosco para que crianças e adolescentes sejam alcançadas no amor e em amor. E a última notícia que eu tenho para dar a vocês diz respeito à Conferência Livres 2015. Temos recebido e-mails, tweets, recados pelo Face e a pergunta que não quer calar é quais serão as datas da conferência este ano. Por conta das duas primeiras novidades, a edição da conferência em 2015 vai acontecer no último fim de semana de agosto, agosto, na estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo. Mais precisamente nos dias 28 e 29 de agosto. Por isso, avisem os seus amigos, se programem, se preparem para viver momentos intensos debaixo de muita graça, vida e comunhão. Eu aproveito também o momento para pedir aos amigos que continuem orando conosco para que, em espírito e em verdade, a nossa adoração chegue aos céus. Deus abençoe a todos e nos vemos pelo caminho. Paz, queridos.